Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo super especial porque eu quero mostrar pra você Senhora, um dos eventos mais legais aqui do Tera Online Bora conhecer esse evento, é o evento do Kuma galera, esse evento que a gente tem que capturar os candies né, os diamantes Enfrentando três Kumas, uma é a mão, a Kuma e são dois bebês É um evento que dá bastante XP, além disso você pode conseguir os milicários pra trocar lá na lojinha invélica por sets PVP meu amigo Todo mundo faz porque realmente é muito legal, mas tem muita gente que não sabe como achar essas preciosidades que são os diamantes que dropam dos baús Se demora bastante pra dropar os baús, consequentemente a gente não consegue carregar e vencer os três Kumas Eu confesso que não sabia como funcionava a mecânica e eu vou te explicar nesse vídeo como vencer um Kumas fácil Ganhando os seus milicários e também muito XP galera, principalmente XP pra tu aí que tá o pano do servidor NovaVerso.online Código na descrição junto com o link pra você baixar esse super servidor que é o do Tera aí Um servidor private que tá com pin de 30 meu amigo Bora que eu vou explicar primeiramente como jogar Kuma, bora! Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, tá? São 10 players, jogadores, contra 3 Kumas que também são jogadores Eles têm a vantagem porque eles precisam, eles já têm os Candy, os diamantes A gente precisa pegar no mínimo 2 dos Candy pra sair vindo do historioso A gente vai lá, dropa o Candy no baú e carrega ele até o ponto lá onde a gente tem que deixar o Candy Até aí provavelmente você já sabia, mas você sabe como entender a configuração dos baús Que permite que você encontre mais facilmente os diamantes São 5 configurações possíveis, vou deixar pra você também lá no nosso Discord Essa configuração pra você aproveitar, então vai lá, tem bastante coisa no Discord sobre a tua classe E também dicas importantes sobre esses eventos aqui no Tera Essas 5 configurações tem alguns pontos-chave que a gente reconhece qual configuração é São esses baús aqui Toda vez que ele estiver presente, quer dizer que essa é a configuração correta do dropout dos diamantes, meu amigo! Se você é líder ou se você simplesmente já sabe, você sai na frente porque o tempo de drop diminui bastante Foca em conseguir dropar os seus baús, os seus diamantes antes de tudo dentro do Kumas Depois de você dropar os 3 baús, tem uma estratégia bem simples e eficaz que você pode aplicar E que com certeza vai te dar uma vantagem bem legal pra você ganhar Eu tô falando, é claro, dos jogadores, mas eu ainda não falei dos Kumas Essa é outra parte do vídeo, mas eu também quero dar uma dica como você ganhar de Kumas Depois que você conseguiu dropar os 3 baús, agora você tem que organizar quem que vai levar esses baús Sempre tem que ser os Lancers ou Berserkers Porque eles têm mais resistência, né? As suas armaduras possuem mais resistência O Lancer, primeiramente, é o cara ideal pra fazer esse carregamento Juntamente com os Healers Os Healers vão ajudar nessa parada toda Tem Healer que serve pra puxar o cara usando aquela skill de puxa, eu nem sei qual é o nome Mas se você é Healer, provavelmente você sabe E também pra curar do dano que a gente recebe dos Kumas Sempre tente fazer uma rota em B Dividindo o poder dos Kumas Lembrando que se um Kumas pegar ou matar o cara que tá com o diamante Ele dropa esse diamante e fica com ele E aí você vai ter que matar esse cara pra recuperar o diamante Tem alguns pontos do mapa que são considerados safe zones Que são lugares que os Kumas não alcançam São, na verdade, 3 lugarzinhos que você pode estar Que os Kumas não vão conseguir pegar você E é a partir daí que você tem que esperar Pra conseguir levar isso aí e se organizar nesse aspecto Sempre tente uma estratégia em V Pra evitar que os Kumas consigam se recuperar tão rapidamente A ponto de juntarem você e matarem você Enquanto você tá carregando o seu diamantezinho Feito isso, é hora de dividir os PTs, né? Uma PT com os dois Heals Vai ficar assim, são dois Pristies Principalmente vão ficar os dois Pristies No que vai estar com o diamante com os dois bebês Lembra que são três bebês? Então dois deles provavelmente vão ficar num E a Mama vai ficar no outro A galera do resto da PT pode focar ainda dando na Mama Isso vai impedir que ela mate, né? O cara que tá carregando o baú lá do outro lado O diamante lá do outro lado E se você matar ela é GG Você consegue vencer essa partida Porque os dois bebês não tem dano suficiente Pra matar o cara que tá carregando o diamante Se ele estiver sendo healado por dois Healers Drop os diamantes Fique na safe zone com no mínimo dois diamantes Esperando no momento certo Pra você avançar e entregar esses diamantes E divida as PTs de forma que os dois Healers fiquem de um lado E o resto do DPS fica no outro Assim você vai conseguir provavelmente entregar dois diamantes E sair vencedor Só isso já vai fazer você sair vencedor, tá? Mas se você quiser carregar o terceiro diamante Pra partida ficar mais rápida Também pode Aí é a galera toda tentando matar os Kumas E entregar o diamante no percurso que você escolher É mais fácil Com dois diamantes você já sai vencedor E é bem da hora aí Tentar sair sempre com três diamantes Se você quiser Com dois você já ganha lá Cinturão e se eu tô de Kumas O que que eu faço? Eu dou desband pra dar drown? Pra dar empate? Isso é uma estratégia também Os Kumas usam bastante Embora seja um antijogo, né? Isso é passivo de kick Não faça isso se você tá jogando de Kumas Os Kumas precisam prestar bastante atenção Na movimentação dos players Quando eles forem mover-se em direção às pontes Pra entregar os diamantes Eu sempre acho que vale muito mais a pena Os três Kumas focarem em um único diamante Mesmo que o terceiro, um dos diamantes seja entregue Porque no momento que você tem um diamante em mãos, né? Que você conseguiu capturar, matar um alguém que está carregando um diamante Você consegue colocar quase que toda a sua força No terceiro diamante que sobrou Quando você pega os diamantes Espere, espere pra que você sempre esteja junto E sempre usa a tua skill de cura É uma coisa quase que obrigatória O tempo todo utilizando a skill de cura Pra aumentar a sua chance de ficar vivo E é claro, e aí você usa as skills que os Kumas tem Pra tentar matar os outros players E aí também tem uma coisa bem legal Foque sempre nos healers No momento que você mata um healer Você tem grande chance de levar a Fete inteira Porque a gente não tem a opção de dar potion, né? A gente não tem condições de usar essa ferramenta E aí fica bem mais fácil Foca sempre nos heals Se você está jogando de Kuma Tenta pegar um diamante, pelo menos E defender o próximo Dizendo isso, você está me perguntando Eu consigo ganhar seu sair de Kuma? Claro que sim! Eu consigo ganhar seu sair de player? O que vai mandar é a capacidade que você tem De se organizar com a PT Então é a primeira coisa que você tem que dizer Olá! Eu estou aqui jogando de Kuma O que a gente vai fazer? E aí você consegue se organizar com os outros caras Pra tentar fazer uma estratégia Mesmo que você perca Isso vai ficar uma play bem melhor Do que você simplesmente entrar E não tentar nada de diferente Ou tentar fazer alguma coisa organizada Como você é tudo de bom, galera? E eu espero muito ter ajudado você A entender um pouco dessa mecânica Dentro dessa principal Battleground Que tem o nosso Terra Eu acho que é a Battleground Mais jogada disparadamente Porque reúne players de todos os níveis A partir do nível 30 E principalmente a galera que está upando E que é o XP Que dá, que é muito, tá? É quase um nível de XP Quando você vence a diária do Kuma Não tem tanta galera 65 Obviamente os 65s tem mais skills E vão sair um pouquinho na frente, né? Faz Kuma que tu não vai te arrepender Eu quero trazer CS também aqui, né? A Corsair Que é uma das Battlegrounds de PVP Também você farma belicários lá Pra fazer o teu set de PVP E o Kuma Ajuda bastante na hora de você finalizar o seu set Caso você queira se aventurar No mapa da aliança Lá matando o Buzz Matando outros players E fazendo o conflito semanal Que rola aqui em Tera Gostou desse vídeo? Não se esquece de deixar aquele like Apoia o canal, tem mais vídeos de Tera aí E se for importante pra você E você não sabia Dessa configuração especial Que os Kuma tem Deixa nos comentários aqui E até uma próxima!